Rapaziadinha, mais um TV ao viver de tá no ar! E ó, juizão, futebol não é vôlei, hein? Mão é pênalti! Solta a vinheta, batata! Gostou? Boa! Mano, eu tô achando meio escuro hoje, mano. Tô achando que tá queimando essa luz. Rapaziada, tá no ar mais um TV ao viver de... Isso aí. E a gente começou aí falando do grande roubo que a gente... Mais um! Mais um roubo, né? A gente tem que fazer uma lista de quantos roubos já tiveram aí contra o Palmeiras, né? Mas a gente vai falar agora do Palmeiras e Santos, vamos falar muito também do próximo jogo. Vamos começar pelo Palmeiras e Santos. Bom, começo aqui com ele, ó. Fernando Pé. Fernando Pé. Todo mundo já conhece, né? E é o Batata. Pode ter o Batata. Bom, então, vamos lá. Lógico, o Palmeiras não foi bem. Não foi bem, né? A gente não vai só criticar a arbitragem. Não, não. Eu acho assim, falar da arbitragem é que teve um lance que meio que foi importante que poderia mudar o resultado do jogo. Mas, lógico, o Palmeiras foi mal. Foi mal. Não jogou o que tava jogando. Não se impôs como tava fazendo antes. Perdeu a invencibilidade em casa porque jogou mal. É isso. Parecia que o Santos tava jogando na sua casa. Parecia. Palmeiras... Eu tava... Tava olhando que bancada lá. Parecia que eu tava vendo o Palmeiras da Copa do Brasil ano passado. Parecia o Palmeiras do Marcelo Vivi, né? Cheio de volante. Recuava o Fernando Pé, dá uma bicuda. Eu acho que desde quando a gente começou a gravar o Mesa do Viver, a gente só elogiou o Cuca. Eu acho que é um baita treinador e eu acho que é o responsável que o Palmeiras tá nessa fase. Mas foi mal ontem. Eu acho que ele entrou mal. Eu acho que ele substituiu mal. Eu acho que assim, o Palmeiras... O perfil do Palmeiras nesse campeonato tava sendo o quê? Jogar em casa? Ofensivo. A melhor defesa é o ataque. Ele não fez isso. Quando perdeu o Moisés, que é o cara que tem a criação, ele poderia ter colocado o Cleiton Xavier, mas não. Ele colocou o Arouca. O Arouca tá fora de forma. Nítido. É ritmo. Eu nem lembro qual que foi o último jogo do Arouca. Então assim, aí eu vejo a galera criticando. Ah, o Bayern não jogou bem. Ah, não sei o quê. Não jogou bem. A bola não chegou. Tinha um buraco no meio. Quem tava tendo o que criar era o Tietchan. Eu acho que ele não tem a capacidade de criar. Ele é um polivalente que joga o campo inteiro, corre, marca, lança. Mas ele não é um cara de criação. E a gente tinha um cara desse no banco que era o Cleiton Xavier. Eu acho que o erro do Palmeiras foi esse. É, no primeiro tempo ainda o Palmeiras foi bem, né? Foi melhor que o Santos. Eu achei, fez o gol rapidinho ali e tava jogando bem. Não sofreu praticamente nada de perigo. Mas não conseguia também criar muito problema pro Santos, né? E eu concordo. No primeiro tempo eu não lembro assim. Ah, foi bom. Pegar aquela bola do Tietchan, né? Que ele bateu. Que ele bateu. Também não foi tão bom assim. Eu acho que, se não me engano, não deu uma finalização no primeiro tempo. Não, eu não lembro do Praça fazer uma defesa no jogo inteiro. Teve um lance que o juiz lá... Vitor Boelho. Vitor Boelho. Eu acho que foi o erro do juiz também. Eu trabalhei velho. Mas fora isso eu não lembro do Praça fazer uma defesa no primeiro tempo. E eu acho que o Cuca teve duas chances de organizar o Palmeiras melhor. A primeira foi quando o Moisés machucou. Eu acho que já devia ter entrado direto com o Cleiton. Ele não entrou. Ele colocou o Aroca. A segunda foi quando o Palmeiras tomou o gol. Gol cagado, por sinal daquele... Ele e o Lucas Lima também não faz porra nenhuma. Enfim. Mas aí quando o Palmeiras tomou o gol, ele tinha a chance de arrumar o meio campo. Que era colocando o Cuidão Xavier. Tirava, de repente, o Matheus Salles. Mas não. Ele quis trocar o Leandro Pereira pelo Barros. Eu gosto muito do Leandro Pereira. Mais do que o Barros. Só que continuou com o mesmo problema. A bola não chegou. Continuou não chegando. Eu acho que o problema principal era exatamente o meio. Não adianta você trocar uma peça que nem o Barros. A bola não estava chegando nele. Então você trocar um atacante por outro. O problema principal estava ali. Que era o meio. Era o cara de criação. Eu acho que ele poderia ter... Acho que o Cleiton era o cara que ele já poderia ter entrado desde o começo. Eu também. Cleiton Xavier, ele informa. Eu acho que, meu... É um cara que... Qualquer time precisa de um cara igual a ele. E eu acho que ele poderia ter começado com ele. Porque no segundo tempo, o Santos foi melhor. Não dá pra mentir. Falar que não foi. Foi melhor que o Palmeiras. Mas também não criou nada muito de perigo pra gente. Como eu disse, eu não lembro do Praça ter feito nenhuma defesa. Mas teve o controle do jogo. O Palmeiras não conseguiu ter a bola no pé. Eu acho que a entrada do Cleiton ia dar mais cadência pro jogo. E o Palmeiras ia melhorar. De repente, se ele não quisesse colocar o Cleiton pra não perder a marcação no meio campo, podia ter colocado o Rafael Marques no lugar do Eric. que também é um cara mais experiente, que controla mais a bola. Porque o Eric também, ele ainda não veio pro Palmeiras, né? Aquele que pôr a bola no Goiás, ele não veio. Mas, dado a situação que a gente tava muito desfalca, ainda perder dois jogadores no meio do jogo. Eu acho que foi um resultado até que bom. Ele continua líder, não perdeu em casa. E agora a gente perdeu o Mina, né? É, o Mina fez o exame hoje. E os médicos falaram de seis a oito semanas. Eu acho que é bem parecido com o Alessandro Gabriel, né? Que tinha a previsão de quatro meses fora e ele voltou com um mês e meio, quase dois. Então, assim, fica a esperança de ele voltar antes. Vamos esperar. Porque é um cara que, pelo menos ontem, mostrou... Assim, ele entrou muito ligado no jogo. Fez o gol. Ele, meu, subiu, ganhou todas as bolas na Aéreas. Então, assim, eu acho que é um cara importante. É um cara que vai somar bastante. Então, é importante ele voltar rápido. Que vai fortalecer bastante aí as águas do Palmeiras. E no segundo tempo, o Palmeiras até que chegou mais, né? Chegou... Na verdade, mas... No segundo tempo, o Palmeiras parece que a bola tava pegando fogo. O Santos tava... Lógico, o Santos do meio pra frente é um time forte. Pega o Lucas Lima, é um bom jogador. Mas o Palmeiras, ele entrou meio com medo. Eu não vi aquele time que é aquele time ofensivo, que toca a bola rápido, finaliza. Apesar que teve uma chance que o Dudu, que eu acho que... Demorou, né? Demorou pra chutar. Enfim, eu acho que com tudo, com todo o contexto do jogo, não foi um resultado ruim. Apesar que eu acho que o erro do árbitro foi crucial. Ele teve dois lances fora do jogo. Que ele apitou, bola na mão, né? Falta. Que foi, eu acho que o Bayern, eu acho que uma outra falta no mês. No meio. E na área, ele não pintou. Então ele usou... Ele não usou os mesmos critérios que ele usou antes. Então eu acho que foi meio que determinante o erro dele. Bom, bola pra frente, né, Beto? Fica chateado. Fica chateado. Fica chateado, bola pra frente. A gente tem um pontinho aí a mais, né? Que os gramas. Mas não importa. Um, meio ponto, meio. A gente tá na frente. Figa o líder e já era. E o Kuká comentou aí, né? 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 O Kuká comentou aí que teve essas ausências, né? Do Mina e do Moisés. A gente não sabe quando o tempo vai demorar. Então ele falou sobre alguns reforços, né? Ele falou que o Palmeiras tem um elenco grande, um elenco forte, mas faltam algumas peças, por exemplo, no meio de campo. É, eu não aceito outro reforço que não seja um camisa 10. Sim, sim. Não quero mais camisa 10. E essa camisa 10 eu falo toda vez. Calma, Valdívia. Vai voltar. Valdívia. Cara, eu gosto muito do Valdívia, mas... Você escreve aí. Vai ter dois. Escreve no comentário aí. Valdívia, volta ou não volta? Enfim, então ele falou sobre esses reforços e... Acho que é... Valdívia. É um bom nome e eu acho que ele... Ele pediu pra sair do Atlético seria bastante positivo. E o Diego, né? O Diego já foi falado que vai pro Flamengo, né? É, o Diego... Eu acho que desde quando eu tenho 15 anos eu escuto falar do Diego no Palmeiras. Ele não vai vir pro Palmeiras. Acho que não. Então... Bola pra frente. Bola pra frente. Vamos lá. Então a próxima partida é o Palmeiras e o Inter. O Inter que apresentou, né? Já tá oficial. Falcão velho. Falcão. 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 Então, é um jogo difícil por ser fora de casa. O Inter ele veio de alguns resultados ruins e por isso que o Argel caiu. Chegou agora o Falcão. É um jogo difícil. Parece aquele franquinho da Sadio, o Falcão. É um jogo difícil, um jogo complicado, mas eu acho que o Palmeiras precisa aí mudar esse jogo que fez contra o Santos, que foi um jogo muito abaixo. É, jogar fora de casa é foda mesmo. Não, vai voltar o Guedes, vai voltar o Jesus, vai voltar o Gianni. O Palmeiras adora. O time quase com velho. Vai lá, o Cruzeiro. Mas o... Mas o... Não, mas o Inter ele não tá jogando bem no Beira-Rio. Esse campeonato. Mas eu acho que o Inter ele não tem um time forte. Se você for ver, o time do Inter é um time mediano. Mediano. Tem promissor, né? Tem uns moleques bons ali, mas... O Inter ele... Um dos pontos que a diretoria mandou o Arjão embora é que não tá conseguindo a vitória nem nem de casa. Então, a torcida tá naquele... Bem que agora anunciou um técnico novo, é capaz dos caras... É, pra deixar de fazer pressão. Sempre que entra um técnico novo daquela... E geralmente é contra o Palmeiras, né? O Palmeiras vai jogar não sei o que. Pum, técnico novo, muda tudo, o jogador começa a jogar pra caralho. Não sei mais. Quando o time vai tá quase completo, dá pra fazer um jogo bom. Eu acho que... Se a gente pensar em que o campeonato tem mais mil rodadas pela frente, você voltar com um empate lá não é ruim, né? É um resultado bom. Mas é... Mas se conseguisse ganhar... É, o problema é que... E a campanada vai pegar o São Paulo ainda, né? O São Paulo é um freguês do caralho do Corinthians, né? São Paulo é um freguês desgraçado jogar naquela arena. Eu acho que o momento tem que ir pra ganhar o jogo e... A gente tem um provável time aí, como é que é? Bom, a gente não tem nenhuma pista, mas a gente não tem uma ideia do que pode ser, né? Então eu acho que vai com Pras, Jean, Dracena, Vitor Hugo, Zé Roberto. E o meio vai com Thiago Santos, Tietê e Cleiton Xavier. Tomara, né, que ele coloca o Cleiton Xavier. Dudu, Guedes e Jesus. Eu acho que não vai fugir muito disso. Também acho que não. Espero que o Kuka não invente de poruaroca. Ele precisa de ritmo, claro, mas aí você põe aos poucos em casa um jogo ganho, né? É, coloca lá pros 40 segundos. Meu, ele é um bom jogador, ele já provou isso, mas ele tá... Falta ritmo pra ele. Falta muito. Eu vi comentário, ele fala... Puta, já tá aposentado, já aposentado. Cara, não é assim. Ele tem qualidade, um jogador bom, mas ele tá... Falta ritmo pra ele. Então é nítido isso. Mas beleza, eu acho que contra o Inter... Meu, o Thiago Santos é importante porque é um cara que vai segurar bem a zaga. Eu acho que é bom ter um cara ali que segura. Eles gostam de sentar o reino. Mas é isso, chegar junto, tem que ter. E talvez, não sei, o Tietchan, não sei se ele vai estar 100% também, não sei se... Eu espero que sim, porque é um bom jogador. Então acho que o Palmeiras tem tudo pra fazer um bom jogo aí e voltar aos trilhos aí do sucesso. E a gente separou aí umas perguntas, né, Felipe? É verdade. Felipe que é o separador oficial de perguntas. Tem pergunta? Manda pra mim. Eu só nem mandava pra pra dar o Teve ao Viver. Você vai facilitar meu trabalho. Tô brincando. Deve aí nos comentários. Vamos lá, Felipe. Primeira pergunta. Primeira é do Eduardo Júnior. Ele pergunta se o Alione ainda tem espaço no Palmeiras. Eu acho que tem. Por exemplo, ontem, se o Alione estivesse no banco, ele poderia entrar no lugar do Eric, que tá dormindo. Eu gosto do Alione. Pra mim tem. Não sei pra vocês. Eu não sei. Eu até não sei se tem. Eu gosto do Alione. Eu acho que ele é um jogador que tem potencial forte. Ele já teve alguns lampejos, assim, no Palmeiras, de alguns jogos que ele fez muito bem. Eu acho que merece sequências. E ele é muito novo ainda. Ele não deve ter 23 anos. Ele tá com 16. Mas eu acho que é um bom jogador. Eu acho que dar uma sequência pra ele é um bom jogador, sim. Também acho. Vamos pra próxima. Alexandre Gregório pergunta se com o numeroso elenco que o Palmeiras tem e com boas peças de reposição, se dá pra gente fazer um time misto pra jogar a Copa do Brasil. Eu acho que ele tem que priorizar as duas, né? Time misto ou seja? Não priorizar, né? Não priorizar, né? Vamos jogar as duas por igual. Também acho que, de repente, se der a sorte de ficar com o adversário mais fraco, você ainda pode poupar um ou outro. Mas, se não... Sinceramente, eu acho que tem que ir pra cima, né? É o caminho mais curto pra Libertadores. Eu acho que tem que ir com força total. Nada mal, né? A Copa do Brasil de novo. Ganhar as duas. Ganhar as duas. Vamos lá. O Lucas Steinor pergunta se o Gabriel Jesus for vendido, se é melhor usar alguma reserva ou comprar outro atacante. Chega, né, de comprar jogador, eu acho. Eu acho que... Reserva a gente tem o quê? Tem o Pereira. Leandro. O Barros. O Alexandre, a gente não sabe o que vai acontecer. Alexandre, tua calvície. Tem o Eric, que no Goiás jogava, né? Como atacante mais. Cara, sinceramente, eu acho que com as características do Jesus, hoje, pelo menos, não tem ninguém. Acho que o mais chegar perto é o Eric, que não tá jogando bem. Se você centralizar o Eric, como ele jogava no Goiás, mais. É, porque o que ele tá jogando hoje, ele é um Lenin um pouquinho melhor. É um Lenin com o Michael Leitch, sei lá. Nossa, Michael Leitch. Mas, enfim, eu acho que talvez se vender agora, que eu acho que não vai acontecer, seria uma volta fazer alguém melhor aí, sei lá. Vamos pro próximo, Felipe. Daniel Camargo pergunta o que vocês achariam de trocar o Barros pelo Barros? Eu ia na Barra Funda, pegava o Barros, levava até o aeroporto. De barco? Eu ia na Barra Funda pra gente mandar um abraço. Vamos, um abraço pra Portugal. Pra Portugal que foi campeão. Ai, que porra. Beleza. Mas a gente também anotou os abraços, né? É verdade. Vamos lá. Vamos separar assim. A gente vai falar um pouquinho do abraço, eu falo um pouquinho, o Pepe fala um pouquinho. Então tá bom. Assim ninguém fica sobrecarregado na mesa. É de Portugal mesmo, sério. É sério. De Portugal, audiência internacional. Brasileiro. Brasileiro. Deve ser. Aqui ó, caralho. Ó, Fiane Maloca, Henrique Gama, Kiyosep, Gabriel Werneck, Henrique Garcia, Maria da Guia, Daniel Camargo. Entendeu? Agora eu vou continuar isso aqui. Tá aqui ó. Emanuel, o cowboy. É, moleque, é. Será que ele frequenta o Villar Country? Talvez, né? Panetra Gamer 1914 que justificou isso. De novo, hein? De novo. Ele justificou esse nome dele que eu tinha perguntado. Ele falou que na época ele jogava bastante e resolveu botar esse nome. E também não me interessa, né? Em 1914 ele jogava. O Miguel Ângelo, o Paulo Henrique Piovesan, Ricardo Galego, Wallace Seconello, de Cuiabá, hein? Um abraço pra Cuiabá, hein? Agora você fala um pouquinho. Tá parecendo um trabalho escolar. Gabriel Pires, Luan César, Christian Cardoso, Primavera do Leste, de Mato Grosso do Sul, hein? Vamos bater palma pra eles. Bom, gente. Bom, e lembrando aí que o jogo é domingo contra o Inter. Às 4 horas e o Atom Verde vai fazer aí cobertura exclusiva, hein? Cobertura exclusiva, hein? É a verdade. Primeira vez em Porto Alegre. Vamos ver. Vamos lá na arquibancada. Na verdade o Batata vai sozinho. A gente vai pedir pra ele colocar umas 3 e meia, porque o último jogo, pezinho frio. É, ele também tava no último jogo. Eu tava, mas beleza. Enfim, vai fazer a cobertura. Vamos representar todos vocês palmeiras em todo o Brasil. De Cuiabá, do Primavera do Norte, de Verão do Sul, de tudo quanto é lugar. É, primavera? Não, é palpites. Palpite? Meu Palmeiras. Meu Palmeiras. Meu Palmeiras. Meu Palmeiras. Caralho, tio. Meu palpite pro jogo é 2x1 Palmeiras. 2x1 Palmeiras. Gol do... Eu continuo com ele. Vitor Hugo e Roger Guedes. Palmeiras. E o gol do Inter é Sasha. Eu tenho tudo na mente. Eu vou chutar 2x0 Palmeiras. Jogo não tão difícil, hein? Eu acho que 1x0... Não, tô brincando. Oh, rapazão! Ia tomar porrada no estúdio, meu irmão! 1x0 vai ser um placar muito ousado, porque a gente gosta de tomar gol fora de casa, né? Mas a gente não vai tomar esse jogo. Vai ser 1x0 com o gol do Gabriel Jesus, disparando na artilharia. É o último, né? Antes dele viajar, né? Acho que é. Vai dia 18, né? O Fernando, o prazo é um... Na verdade, eu acho que é do dia 8 de agosto até o dia 20. Mas eles já se apresentam agora no dia 18, não é isso? É, eu acho que é o último. 16, alguma coisa assim. Bom, deve ser o último. Se não for, não foi. É isso aí, pessoal. Você que gostou, clica na opção curtir aí, no joinha, compartilha com os amigos, se inscreve, não se esqueça de se inscrever. E é isso aí. Um grande abraço. É isso aí. A gente tá de volta aqui semana que vem. Diretor, apague a luz. Vai, Palmeiras! Não é vôlei, caralho! Não é vôlei, caralho! Rapaziada, estamos gravando hoje, quarta-feira de noite. Vamos secando aqui a bicharada. Tá vendo? Vamos botar essa porra, cara. Tá um a um, ó. Bicharada um a um. Já era uma bicharada. Já era uma bicharada, né? Iluminada, né? Bicharada. O Brasil é um a um au. Tio normal? Vinte e Chi мед graça anos. ouromênito, Tchau, tchau.